... equipamento que dê uma qualidade melhor na elevação da água. Esses bairros só tem duas, três horas de água e é de madrugada. A barreira do usuário mesmo, as pessoas se acordam de meia-noite com a zoada da água, chega roncando, chega com muita força. Aí o pessoal sai correndo com as panelas na mão para juntar água, inclusive causando um perigo de saúde com a questão da dengue, que se junta água e aquela água fica guardada ali, a água limpa, justamente é um lugar que os mosquitos podem ter. Por duas, três horas, corre logo e daqui a pouco vai embora. Daqui a pouco, por duas, três horas, a água vai embora, o pessoal fica. Quem está acordado de madrugada, consegue pegar um baldeado e guardar. Quem não está acordado, perde a oportunidade de ter aquela água que ela vai pagar, a gente. Isso aí eu vejo que são pontos que a gente tem que realmente levar para a rua, tem que trazer esse tema, a debata. A semelha legislativa também está muito à vista. A semelha legislativa hoje, como ela tem a maioria da bancada do governo, ela está muito à vista nessa questão da cobrança com a cofesa. Eu vejo que as pessoas que votaram nos deputados, nos vereadores, cobram-se desses postulantes, mais caráter no momento de ver que tem um erro. Se você está com uma defesa do Estado, mas aquela comunidade está sofrendo, você tem mais que levar o ponto para o governador, ou para o secretário, diretamente, que cuida dessa empresa cobrança, para que ele tenha uma atitude, ou venha para a tribuna, dizer porque aqui o negócio está ruim. E junto com a comunidade, a gente vai tentar chegar ao governador comum. O que não pode é essa ausência, inclusive, eu estou só olhando a Câmara de Moreno, e eu peço um voto de repúdio aqui ao João Bosco, não o conheço pessoalmente, convido ele aqui para que ele vá para a nossa audiência, porque eu acho que é uma forma de respeito uma empresa pública que devia prestar um serviço público, ou se não esclarecer o que está se passando, junto à audiência pública de um município. O Estado, representado pelo doutor João Bosco, desrespeitou toda a sociedade de Moreno. Exatamente. Então a gente tem que cobrar a postura desse pessoal aí. Isso aí cabe uma CPI. Como está passando a CPI da CELP hoje, nós podemos inflamar uma CPI da água. Porque se a gente dá uma oportunidade de ele vir responder o que as pessoas estão cobrando, e ele não vai, então tem que ser chamado a CPI, que é uma peça inquisitorial. Você é obrigado a ir. A gente, por enquanto, está convidando. Mas eu vejo que, futuramente, vai ter que se instalar uma CPI. Então vamos esperar, né, que o presidente apareça nessa licença de 29, mas porque isso é uma cobrança da população. A população é a mesma coisa. Mas quando a imprensa falou alguma coisa, ela está perseguindo a imprensa. Não, ela não é perseguindo. Ela está falando que o povo sente, porque a gente recebe aqui reclamações diversas. Temos a nossa amiga ali, Rosa, que é de dois irmãos aqui do Recife, né? A gente está só... É aquilo aqui, se fosse possível. Vem aqui, Rosa, por favor, aqui perto, né? Que passa por essa situação. O nosso estúdio aqui não solta a gente, não, viu, presidente da confesa? Tem pessoas aqui também que soltam essa questão da faculdade. Rosa, primeiramente, bom dia, né, Rosa? Bom dia, Rosa, eu também estou sofrendo muito. Aliás, né, a nossa população lá, que é o bairro dos irmãos, você vê. A confesa, ela instalou um posto lá na comunidade. A entrada do Espírito do Espírito está lá, um posto. Mas, eu não sei o que está acontecendo, que uma parte da comunidade fica com água o dia todinho. A outra parte da comunidade está do mesmo bairro, no mesmo bairro, a gente não tem água. Só tem água à noite, arriscando a rica, né? Porque a pessoa senta água de madrugada... E você não paga pra isso? Você paga pra estar dormindo de noite e ter água de novo todo dia. É, o dia todo, a noite toda, né? Porque a outra comunidade, seja no mesmo bairro, não tem o dia todo lá. E já fizeram diversas reclamações, acompanha até agora. E até agora, nada, nada, volta. Então... Então tá aí, presidente. Já que o senhor vai escutar essa gravação aqui, tá aí, viu? Tá aí a reclamação do povo. Mas eu vou dizer que é perfeição da imprensa. Agora, veja. Eu, com essa menina que eu penso no meu deficiente, então eu, é de me convir de sair nas casas, chamando as mães, as minhas amigas, pra ir até a Copéia. Eu chego lá, me falaram e me falaram e me falaram, eu quero saber qual o motivo de vocês prenderem água, não sei o que tá acontecendo, porque a gente tá pegando água até na madrugada, então pra vocês, tem data que essas mulheres tão tendo, eu sou. Então foram comigo três, eu sou, quatro. Já tinha mais três na frente. Então soltaram a água agora. Soltaram. Agora só tem aqui um pouquinho. Tá? Só aquele pouquinho. Pegou, pegou. Não pegou, não pega mais. Aí só de noite, novamente. Então, a gente tá sofrendo. De todo jeito, a gente tá sofrendo. Tá, e o apelo de Rosas e dois irmãos, então vamos esperar que aconteça o vídeo. Ô, Luca, vamos andar com o intervalo, Luiz. Daqui a pouco a gente volta com o Bate-Papo Domingo. 11 horas e 37 minutos. Ô, Luiz, eu quero tomar cuidado, eles não começaram.